A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou nessa quarta-feira o projeto de lei que define a síndrome de Tourette como deficiência. Agora todas as pessoas diagnosticadas terão direitos previstos em lei. Essa proposta é discutida em caráter terminativo na comissão, ou seja, agora que foi aprovada vai diretamente para análise na Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário do Senado. Eduardo Perim, médico, psiquiatra e também psicoterapeuta pela Universidade Federal de São Paulo, explica as características da síndrome. A síndrome de Tourette é uma síndrome neuropsiquiátrica, como a gente fala. Quer dizer, ela tem um componente genético muito importante, existem alterações em alguns circuitos cerebrais que fazem com que a pessoa passe a ter movimentos involuntários, que são os tiques, que podem ser tiques motores e vocais, e então ela é uma condição biológica, ela tem um componente biológico ali, mas se a gente faz uma tomografia, uma ressonância, a gente não vai identificar nenhuma alteração visível ali. Então é uma alteração muito mais do funcionamento ali de alguns circuitos cerebrais. A síndrome de Tourette costuma iniciar em torno dos 5, 6 anos de idade, com tiques simples, como piscar os olhos, fazer alguma caretinha. A tendência é os tiques irem da cabeça para baixo, da cabeça para o corpo, né? Então os tiques começam em geral no rosto, vão para pescoço, braços, abdômen, pernas, né? E aí surgem também os tiques vocais, que se iniciam de forma com tiques simples, geralmente também, fazendo algum barulhinho, fungar o nariz, limpar a garganta, falar, dar um gritinho, alguma coisa assim, e vão se tornando mais complexos com a idade. Quando chega por volta dos 9 a 13 anos de idade, existe uma piora dos tiques natural da fase aí da pré-puberdade, mais ou menos. E no final da adolescência, lá pelos 18, 19 anos, um terço dos pacientes remite os tiques espontaneamente, um terço melhora, mas continua com tiques na vida adulta, e um terço mantém o mesmo nível de tiques que ele tinha na adolescência. Então é uma doença que começa na infância e na adolescência, e no final da adolescência ela pode melhorar bastante.